Foi assinada hoje aqui em Brasília a prorrogação de 29 concessões de distribuidoras de energia. Os novos contratos devem garantir mais investimentos no setor e menores tarifas para os consumidores. Após assinarem os novos contratos de concessão, as empresas terão prazo máximo de 5 anos para adequarem seus serviços aos novos padrões de qualidade, definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. O descumprimento de uma meta por dois anos seguidos, ou de qualquer uma das obrigações no prazo de 5 anos, pode levar à extinção da concessão. Segundo o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, as mudanças vão trazer mais segurança para o setor energético. Nós vamos ter uma melhoria da qualidade, reduzindo, portanto, o número de desligamentos, a frequência de desligamentos, e a demora para que esses desligamentos sejam corrigidos. A expectativa é que esses novos contratos tragam mais investimentos, inclusive no setor de energia limpa. A energia do Brasil é uma das mais limpas do mundo. A maior parte dos países utilizam muito petróleo, queimam muito carvão. O Brasil tem uma grande parte da sua eletricidade gerada a partir das hidrelétricas, que pega a energia que vem da água da chuva. Então ela é muito importante para evitar a emissão de grandes gases de efeito estufa. O Brasil, nesse período de seca, está utilizando muita energia térmica, queimando gás natural, mas está investindo também em energia solar, energia eólica. Então, junto com as hidrelétricas, essas fontes renováveis estão gerando energia limpa para o país. Os contratos assinados nesta terça-feira vão garantir que as distribuidoras cumpram metas de qualidade e gestão. Além disso, como não há cobrança de outorga, as empresas devem realizar novos investimentos que tragam benefícios para o consumidor, sem repasses para a tarifa. Nós estamos num passo a passo de redução de tarifa. Então nós estamos achando que nós teremos, primeiro, o ano de 2016, que se não vai ser um ano ideal do ponto de vista do ritmo hidrológico, ele será melhor. Portanto, nós estamos esperançosos de que as bandeiras poderão ser revistas, que nós possamos ter, portanto, uma questão nas bandeiras tarifárias já modificadas com um novo ritmo hidrológico. Eu disse desde o início, nada faremos de forma precipitada. O importante é que nós possamos manter a segurança energética de um lado e um planejamento firme e constante de redução de tarifa de energia elétrica.